Deixa eu te perguntar um negócio Você que é o cara aí das coisas que aparece e você consegue fazer as coisas aparecerem aí Você é o cara do dinheiro, tá ligado? Deixa eu te perguntar, eu tava querendo fazer um negocinho na ilha lá Sei lá, você tem um jeito de ter umas coisas diferentes Você não tem uma coisa parecida com, sei lá, um submarino, alguma coisa assim? É que eu tenho, mano Ah, tá de brincadeira Tem mesmo parecido, parecido? Sim, mano, tem jato, tem submarino, tem que se quiser, mano Mas é que tá, você sabe quantas pessoas cabem dentro? Então, no submarino que eu tenho cabe quatro, mano Quatro pessoas? É, quatro pessoas Pô, mas calma aí, ó Pensa bem, eu não quero comprar, tem que alugar, mano Alugar, mano? Tá boa com o seu trouxa Que isso, caralho, calma Não, não, o cara aqui, mano, é que eu tô no meio do jogo aqui Você tá jogando? Tô Porra, você tá jogando falando, caralho O time tomou dois gols aqui já, esse cara tá futo comigo Mas você tá falando alguma coisa, não? Não, é treino, mano É que nós não joga já tem uns, uns duas semanas Já só wou, mano Pode crer Então, eu tava querendo alugar dois, por quê? Porque eu tô pensando em roubar aquele banquinho lá da ilha Só que... Caralho, dois? É, mas aí que tá, mano Se eu for pra comprar, não vai... Esse banco vai ter que dar dinheiro, velho, você tá enrolado, mano Que que é? Esse banco aí vai ter que dar dinheiro, mano Você tá enrolado Exatamente, por isso que eu tô te falando Pô, aquele banco não vai dar mais de um milhão, não, velho Não, então... Banco lá na ilha, pá Isso, pô, você vai meter a facada Caralho, né, mano? Tem que saber que você tá... Então, é um negócio que eu tenho um só, mano Ah, você tem um, né? Não, um tá de boa Eu vou ter que ver com o tartaruga se ele tem outro, mano Ah, eu não sei Por isso que eu tô falando Tipo, dá uma alugada aí, tá ligado? Entendi, pra quando que você quer? Ué, mano Tá hoje aí, mano Pra hoje? Tá porra, mano É que quanto tempo? Não, vai não ter o tempo aí Aparentemente tá tendo greve aí Dos caras aí que faz segurança da cidade aí Hum, pode crer Mas aí, mano Dá teu tempo aí, velho Pode ficar jogando aí Aí você me dá um toque Se ele tiver dois, vai ficar safe Mas se tiver só um Tá tranquilo Não, demorou Não, faz um preço massa aí, mano É pra alugar, caralho Mete o louco, não Não, demorou Mas você é um cara que você tem dinheiro, pô Tá, mas e aí? Tem dinheiro, pô Tem que fazer, tá ligado? Tem que, não pode ser tão caro, mano Só vai quebrar a ilha lá, né? Não, demorou, demorou Demorou, mano Acabando aqui, eu te colo aí Você tá onde? Você tá aí, não? Tô, eu vou lá pra favela lá Demorou, demorou Eu colo lá Falou, falou Falou, mano Caralho Começando mais um vídeo com vocês, mano Essa quinta, sexta, sei lá, mano Deve ser sexta-feira Já deixa aquele like Escreve no canal Ativa o sininho, mano É, mano, hoje a gente vai roubar aquela ilha lá, tio E eu já tenho um plano bom aí, mano Sabia que ele ia ter alguma coisa pra gente fugir, tio E os caras não fazem nem ideia do que eu fiz isso, tá ligado? Estão lá na favela se preparando, pá Alô, 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 câmbio? Alô, alô, oi Aê, mano Caveira Oi Você tá onde? Tô com o pé no meu barro Mas você tá com roupa, armado, como é que é? Tô armado, normal Sem ser favela Tô de taxista Porra, tá de taxista? Demorou, vem pra cá Quem quer atras é atras da favela Tem que falar com a caveira, porque os caras tão fazendo live, né? Tô aqui atras da favela Atras da favela, atras da favela Eu tô aqui roubando uma normal de AK Às vezes eu quero Chá, louco, porra O cara é anormal mesmo, caraca Eu tô sem nada aqui Você tá onde, mano? Tá, porra, quase fui atropelado Sobe, 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 sobe Aí, aí, a parada é o seguinte Já tô quase certinho A aquisição aí pra gente fazer um negócio lá da ilha Liguei pro... Pro trouxa do velho lá, mano Ah E ele tem uma coisa parecida com o submarino lá, vai Pra alugar Irmão, já montei tudo Mas manda a visão É, mas aí que tá, mano Tá pra quatro pessoas dentro da parada, filho Eu vou alugar com ele Mas será que eu não consigo ganhar as duas, não? É, ele falou que vai tentar com tartaruga Eu pedi duas, né? Mas aí, vamos ver lá Mas se ele conseguir duas, sim Se não Alguém vai pra um lado E a gente segue por debaixo com o dinheiro, entendeu? Pode crer Já montei lá dois jets e um barco Dois jets e um barco? É, vai subir tipo a polícia Vocês vão achar que a gente vai dar fuga lá Vai ser delícia Pode crer, pode crer É, já montei Mas o submarino é outro nível, né, tio? A gente deixa ele debaixo da água Não, tá negado, velho? Não, não pode deixar de barra d'água, não Senão entra água dentro do bicho, porra Não, o bagulho é o seguinte O submarino é massa, irmão Eles vão ver o barco E vai pensar assim Ué, velho Os caras não foram de barco Eles estão na ilha ainda E vai ficar procurando nós, entendeu? E a gente pega o submarino e mete o café Mas tem que esconder um local Tem que achar um lugar maneiro pra esconder ele, porra Isso que eu tô te falando Por isso que eu queria ir lá rápido, velho Já montei tudo lá Você quer ver como é que tá? Tá, mas aí que tal Tem que saber onde que vai botar o submarino também, porra Tem que ter um submarino Exato, isso que a gente tá indo lá É lá Já joguei, as motos já estão na favela É só jogar a placa Chegou o carro aí Chegou o carro ali dentro, você viu É Nossa Puta que pariu Meu Deus, mano Vai lá, vai lá, vai lá Estava mascarado, velho Meu Deus, é amigo daqueles caras ali? Não sei não Estava escondendo o carro, acho que é ladrão Olha a calça Meu Deus, explodiu tudo, velho Olha a calça Pega lá, pega lá Caralho, mano Aconteceu alguma coisa, velho O que aconteceu aí, velho? Que isso, mano? Tá bem aí, mano? Tá bem aí, mano? Ai, ai, velho Nossa, mano Você tá caindo no chão Tá tentando pegar o celular na mão, mano? Caralho, é osso, hein? Caralho, velho Bora revistar, tchau Esse cara explodiu aqui, mano Nossa, o cara tem pistola Eu vou deixar o Caveira pegar, tio Caveira vai pegar, Caveira vai pegar Pega ali, pega ali o outro O outro também tem O outro também tem Vai, como eu vou ficar rodeando aqui Vai, vai, vai Meu amigo Mano, aqueles caras chegou de carro E explodiu, tio Você tá entendendo? Explodiu aquilo ali e matou os dois, mano Não sei por que motivo, mano Mas explodiu, velho Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão O carro dos caras aqui, tio Olha o carro do cara, irmão Que carro? Parece aquele que tava lá na favela, hein? Olha aquele carrão ali Não suporto, não suporto Tá pesado Olha aquele carrão, olha o carrão Tá armado, tá pesado, tá pesado Vai, eu vou pegar ali Fica aí Saquear ele aqui Mano, e esse carrão aí, gente? O que que tem dentro? Mano, essa placa aí É parecida aí, mano Pega essa placa aí Deixa eu ver Deixa eu ver Leva o carro, leva o carro Deixa eu olhar o amigo deles ali Deixa eu dar uma olhada Deixa eu olhar uma olhada pro cara ali, né? Ô, irmão Ô Conhece os caras aqui, irmão? Conhece uma explosão aí, irmão Conhece não, conhece não, irmão Caralho, irmão Os caras chegou aí Deu uma explosão, velho Eu vi de longe ali Ali, o bicho explodiu tudo, velho Olha lá Tá maluco Caralho, velho Caralho, velho Tá louco, mano Tá porra, velho Aí é foda, hein Tá, aí tá tenso, hein, tio Tá de burra Tu conhece os caras aí, irmão? Oi? Conheço nada Caralho, os caras chegou aí Explodiu, tio Oxi Ali, explosão aqui Tá vendo aqui, não? Olha aqui Ah, caralho Explodiu tudo, doido Porra, hein? Caralho Doideira Vem aí, velho Vambora, irmão Será que vocês se danem, tiozão? Só tô só te enrolando Só porque eu acho que você é amigo dele sim, tio Rádio, rádio Rádio, porra Cadê, cadê o caveiro? Fuga, segura Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora Peraí, peraí Mas é ladrão ou é polícia? É ladrão, ladrão Relaxa, relaxa Calma, nem eles não, nem eles não, pô Patrão, tá chegando mais carro, pô Tá chegando mais carro Eu sei, eu sei Chegar com o Alambo aí, mano Onde cês tão? É o Alambo, tio Tá na ponte, vem pra ponte Vem conseguir eu pegar, patrão Peguei, peguei, peguei Pegou pistola Duas pistolas, velho Foi engraçado, velho Vocês foram acreditados, velho Peraí, tem que sair vivo dessa fita aqui Calma aí, ainda bem que a gente veio pra ilha, velho Vamo aí, vamo tá, calma Vocês não tem nem, por isso Chega aí, nós conto, velho Motoqueiro, caveiro, sou eu, viu? Tô na minha camada Ah, a ilha é só uma ilha aqui, rápido Já ia pra ilha 400 por hora, patrão Pô, tá me deixando pra trás, demora 400 por hora Caralho, velho Mano, essa placa aí, 06, eu já vi alguma coisa Alguém falou que era... Pau, WL 06JV Vou ver agora Dá uma olhada aí, que essa placa aí, não me engana, não Cadê tu, velho? Tô descendo Caralho E eu perguntei aqueles caras lá, se eram amigos dele, e falou que não era não, tá ligado? O que aconteceu, patrão? O cara ainda deixou o bagulho aberto E tinha alguma coisa dentro do carro? Tem, tem bagulho de montagem aqui Montagem de mochila Caralho O que esse cara foi fazer aqui, velho? Mano, foi engraçado demais Tá, pô, explodindo, mano Vocês não tem noção do bagulho Já passaram da ponte, já? Já, já, está Bateu, 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 bateu a placa Bateu a placa Bateu, né, 06 aí E ele, do alemão Caralho, velho Estou vendo você aqui, ele mesmo É a lambo, é a lambo? É, é, bota Peraí, peraí Quer que nós vai ainda ou não? Não, não Nós estamos, por enquanto, de burro Essa lambo aí vai dar uma grana aí, velho Vai dar uma grana, velho Caralho 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 Não sei o que Expliquei que explodiu, tá ligado? E aí, mano Na hora que ele deu a bobeira, eu meti o pé A favela A favela A favela venceu, hein Pô, passou um cara a mil aqui Quem foi? Vai quebrar a moto toda Vai quebrar a moto toda Vou lá contigo Não, essa é a dos caras lá, hein Lá de cima, hein Fica esperto que eles podem ir lá, cobrar Eles vão querer ir lá, fica esperto, hein Pega aqui, pega aqui Ô, patrão, patrão Como que eles vão querer ir lá? Só guardar um pouco daqui a pouco Tá doido, os caras morreram, irmão Tá doido, os caras morreram, irmão Tá doido, os caras morreram, irmão Vai ter mais gente 15 mil, tá? 15 mil, tá? Não sei que eles estão lá no de baixo Então vai direto pro de cima Ô, patrão Fala Eu não esperei muito 15 mil, rapaziada 15 mil, esse carro? 15 mil Não, não, não Tá louco, tio Não ia ficar não, filho Não vai Caralho, velho Eu até testei essa lambo Eu tava querendo comprar uma, mano Deixa eu dar uma olhada Mais fácil andar até acabar Ô, daqui a pouco eu vou dar um dinheiro Fica aí Fica aí que eu tenho uma grana pra passar Vamos só ver se carro aqui é rápido Cadê a moto que tá na favela? É rápido pra caralho Pega 340 A tag é preta aqui, velho Tem que mexer A tag é preta não É preta não É preta não Pega 340 Eita porra Cuidado, mano Nossa, é muito rápida, velho Quem pegou a moto Ela... Quem pegou a moto Meu Deus, nem costei Nem costei Ah, mano, deixa eu dar um rolê aí Deixa eu dar um rolê aí, namorão Deixa eu dar um rolê aí, namorão Deixa eu dar um rolê aí, namorão Deixa eu dar um rolê aí, pode tirar Volta aí, mano Nossa, foi muito bom isso Tem uma robôzona aqui perto da casa de alguém Que eu só não sei de quem é, velho Ninguém fala Falei que o... O cara deve estar me ligado Onde? Falei, falei, falei Fala aí, pô Caralho, tá sendo procurado aí, pô? Tá com um saco na cabeça aí, tio É, com o cara tinha dentro do carro dele aí, mano Que pariu, velho Pegou a camisa velha O cara me arruma uma calça de PM Sapato de executivo E a camisa de taxista Fazer o que? Quando a gente passa a mão Qualquer roupa Tá igual o mafioso, essa porra, velho Caralho, essa calça aí A gente fez um rolê E aí? Gosta de PM tolada no rei, ganha isso E aí? Caralho, tá nem cueca, porra Combinou com você, pô Aí sim, hein Aquela burrata dele Dá uma grana da porra, velho Não dá grana não Você tem ideia? O cara chegou pra mim Eu falei, amor Vai ter que desmanchar Sabe o que ele falou que vai dar aquela Lamborghini? 15 mil, velho 15 mil? 15 mil, velho Caralho, velho Caralho, tá te roubando, mano 15 mil, os caras tão aproveitando só o pistão do carro, velho 15 mil, acho que é só o parafuso da roda dela Que pariu, velho Deve ser rap, velho Deve ser, velho Deve ser, velho Que esses caras lá da favela E aí? Conseguiu a parada? Tão, mano Eu tenho o meu lá Agora eu não sei se esses caras tem E você? Você tem? Tem, tem O foco dele tá furado É, o meu tá com as contas atrasadas Tem que ver Caralho, velho Aí é foda, velho Faz tempo que não usa, né? Não sei nem se tem gasolina Tem, tem, tem Caralho, vocês vão caçar tesoura, mano? Não, na real, mano Na real, pra os caras não achar nós, velho A gente vai de barra d'água ali já era, mano A gente gostou de ficar de barra d'água A última vez deu certo aí, mano É mesmo? Deu certo? Deu certo, deu certo Não sei como Mas a polícia conseguiu achar depois não Mas aí Mesmo assim A gente conseguiu fugir depois Pode crer, mano Mas aí como é que fica? E como é que fica? Então, como é que fica, mano? Então, por hora Eu costumo alugar aí Por uns 3 milhões, entendeu? Ah, você tá gritando louco, porra Aquele banco ali Não vai dar nem 1 milhão Eu vou pagar 3 milhões na parada, velho Mas então você vai lá e compra um submarino, entendeu? Ai 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 Olha esse cara, velho Meu Deus Ali atrás tem um lugarzinho Que os caras gostam de moer o cara, hein? Cuidado, hein, mano É, mano Não moer o cara não, pô É, velho Eu ia falar uma coisa dos caras quietos Você vai moer meu secrepone, pô Você vai moer meu secrepone? É Aí é foda, velho Você nem sabe o que é um secrepone, cara Secrepone? Que porra é essa, velho É, secretário de porra nenhuma, mano Ah, entendi, velho Pode crer, velho Isso é muito importante, mano Exatamente Exatamente Pode crer, dá um valor correto aí, mano Dá um valor correto Um cara tão bom, mano Que é uma roupa que ele me arruma, mano Roupa de mafioso ali e outra Agora eu vou te falar, velho É O bagulho lá tá registrado O chassi dele tá registrado no meu nome, velho Tá no seu? É lógico, pô O bagulho é meu, cara É, no meu nome Meu amigo Então, aí que tá, mano Se você for preso Como que a gente vai ser preso, mano? Com o Submarino? Ah, não sei, mano Pô, aquela água é gigante Se o cara conseguir achar nós, velho É porque é pra gente ser preso, velho Vai que tem algum idiota no meio de vocês, velho Não sei, velho Não, é impossível Não tem um, né? Não, tem vários, velho Eu vi um cara em via cara Eu vi um cara em via cara É um monte Eu acho que eu vou até repensar isso aí Em vez de dois, só um, mano Porque, tá ligado? Dois vai dar merda, velho Acho que dois dá merda Só um mesmo, tá ligado? Só vai sumir quem tá com o dinheiro, velho Malandro, escuta o papo de quem é experiente Ahn? Aí pega um e larga num canto lá Pra os cara pensar que vocês vão nele Exato E aí você vai pra outro canto Só tem que ver se dá pra raspar a numeração dele lá, entendeu? Aí, foda Ah, mas se você deixar o celular tá de boa que não vai usar Não tem por que o cara ia te investigar, pô É, faz sentido É, tá ali parado, pô Fiscal de água, né? É mesmo, faz sentido Então faz o seguinte, ó Nós vamos com um Nós vai largar lá do lado E vai ficar pescando Não tem nada a ver com o bagulho Nós vai ficar pescando lá com um Pra eles pensarem que entra Deixar atrás do banco, mano É, exatamente Acho que fica fácil deles investigar e achar que a gente vai pra lá, velho Então, exatamente Aí, né? Fica lá pescando Se os cara vier Mandar algum aviso aí de procurada aí no nosso nome Nós tava pescando Nós tem um álibi Exatamente Pega minhoca, pô É, né? Fica lá, ele pega na minha minhoca e tá tudo certo Exatamente, cara É, a minhoquinha, né? A gente... É, então É pequeno, mas é eficiente, mano Tá, mas pra isso tudo acontecer tem que ter o preço, né, mano? Então, mano, a gente faz o seguinte Não adianta te dar preço aqui Você tá fodido de qualquer jeito, mano Você fica me devendo uma Só não perde meu bagulho Só não perde meu bagulho Tá de boa, tá de boa, mano Puta que pariu, hein, mano Ele tá igual um palhaço, velho É que não é que tá igual um palhaço É um palhaço É um palhaço Esses dias... Você sabe por que que ele tá com essa boca assim, mano? Não é tatuagem não Deixei assim já Eu fui dar uma machadada no cara Eu fui dar uma machadada no cara Ele ficou perto A machadada veio na boca dele Ele raspou tudo Cara, ele cortou certinho, bicho É o famoso garganta profunda aí, velho Buracos negros É, mano Que rodado, tio Ele é um machadado Tá bom, cara Vou dar um cortezinho aqui A gente já vai deixar o plano certinho Vai ser Caralho, velho Isso aí é louco, hein, tio Precisa pilotar isso aí, velho Mano, não faço ideia, mas é igual o carro É, mais ou menos Só que tem uma mancha ali, né? É igual, só que diferente Pode crer, mano Mas aí, é o mesmo, né? Você não pegou o seu? É, tem que tirar pra lá, né? Ah, entendi Quem é esse, mano? Esse troço aqui é muito doido, velho É, esse aqui é pra água, velho Cadê? Vamos ver se ele vai ter mesmo, né, mano Que ele é meio burro, né? Vai afundar essa porra ali, velho Caralho, meia hora, mano? O cara tem tanta coisa assim? Deve ter, mano Tá, porra aí Mas tá sem vidro, vai entrar água É, mano Vai pra onde isso aqui, velho Eita, lá pra ilha, né, mano? Então, mas já vai deixar lá eles lá? É, vão ter que ir pra lá, mas deixar lá Caralho, velho Já tá tudo pronto lá, filha Ah, tá tudo pronto já? Já, acho Só falta isso aqui E o Caveira tá aí? Caveira daqui a pouco já vai coisar também Bora, vambora lá, gás Isso aqui vai demorar um pouquinho, tá ligado? Então, isso aqui afunda, me afunda Eita, porra Tira uma pedra do galho Como é que afunda? É porque que tá raso, né Pode crer, pode crer Mano, aquele outro lá já afundou Porque eu não faço nem onde que ele tá mais Eita, porra Olha ele ali atrás Mano, não tem como pegar uma porra dessa, velho É, bem difícil, hein, mano Ai, sim, hein Guys, eu vou pra lá e já volto com vocês Calma aí, mano Olha essa porra, mano É, outro nível É pra hoje, bagulho Vai chegar nunca essa porra, velho Nossa, melhor ficar aí no céu, né Mais rápido Ó, guys, a gente botou um bait ali, ó Aquele ali a gente não vai utilizar A polícia vai achar que a gente vai por ali, tá ligado? Mas a gente não vai, mano Ele é palhaço aqui, tio Deixa eu botar um lanchado, velho Botar um capacete aqui Vem na pista de pouso aqui Vem vendo Tantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantantant Não tinha um carro pra vir pra cá não? Não tinha mano, só tinha esse Passando essa porcaria mano, só sabe que eu sou um de Ferrari É do WL isso aqui mano Meu Deus Meu Deus, não vou ser preso ainda Que roça de carro Quando chegar aí é só botar roupa e meter o pé? É Então já pode trazer os reféns pra cá não? Eu tô cuidando deles aqui Quem é que vai atrás desse último ou não? Não, foda-se Dois tá bom pô, dois tá bom Tá tranquilo, depois devolvo a parada lá É mano, pode crer Valeu, valeu Isso aí não tem como dar erro não pô, é tudo calculado Tem não, tem não Tem como dar erro não, você viu lá, tudo tática pô Exatamente Agora é a hora da ação, vamos ver Vou pegar aqui Que é essa santa feita? Então vamos logo, as motos aí Cadê? Bora, bora, bora Tá faltando uma moto mano Aí, não, vai pegar mais duas reféns aqui Valeu Caraca Por que que tá faltando uma moto? A Tiger Preta, irmão Cadê a Tiger Preta? Alguém tá de moto? Vai, espera, espera Deixa eu buscar o... Todo mundo dentro, né? Reféns, todo mundo dentro Exato Pera, pera, pera Eu consegui, né? Não, 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 não Vai, vai, vai um coisa aí Não Não, não Olha só então Se errar eu vou dar um tiro no pé Vou falar logo, hein Vai Vamos vai então Vou ficar de à toa aqui de novo não Ah, já pegou, já Ah, já pegou, já Não, 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 não Confio, mano, confio Tá de boa, tá de boa Eu não quero vir pra cá à toa de novo essa porra Não, não pressiona não Sem pressionar, só não errar Aí pronto Beleza Isso aqui, isso aqui, isso aqui não tem pressão não, tio É só aquela mula ali mesmo Aí, 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 aí Tá pegando, tá pegando Ô, Joe, cooperar é sem esculacho, já é? E não descruza o braço não Por que que tá descruzado o braço, porra? Claro Entrega aí Tá de boa, tá de boa, guys Nossa senhora, isso aqui vai dar ruim ainda, velho Vou só esperar a polícia chegar aqui, né? Vamos ver o que ela vai fazer Vou ficar aqui só de boa olhando Tranquilão Ô, tem que tirar uma fotinha, né, mano? Aí, ó Agora sim, tiozão Aí, ó, Banco do Brasil, caralho Essa aí é boa, né? Nossa, guiçal é pra você Exatamente Fiz guiçalzinha, pá Quanto que deu dinheiro? Mais de 600 mil Vou tentar olhar aqui as gavetas aqui, já colei Pode olhar, pode olhar Ai, vai, vai É, irmão, aqui não tem essa não, tio É roubo, irmão É roubo É, tá, 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 tá Olha o refém, hein? Deixa os palhaços aí usar celular não, hein? Mas eu já peguei celular deles, hein? Ah, tá, entendi Fica assim mesmo, tio Você é da onde, ô, irmão? Você trabalha com gás, irmão? Isso, isso Pode ir, eu tô vendo que essa roupinha é padrão dos caras lá, né? Pode crer, mano Só ficar de boa aí, mano, tá ligado? Que os caras vão fazer nada com você, não Tá tranquilo? Tá tranquilo, tá tranquilo Tá de boa, mano É isso aí, mano, só ficar de boa aí que não vai dar nada, não Safe, safe Eita porra, velho Aparentemente o dinheiro vai ser de boa, não precisava nem daquele monte de coisa, hein? Porra, não vem polícia É, eu não vou reclamar, não, filho Dinheiro tá vindo Pois é, tem três oficiais, eles saíram É, eu posso fazer nada, tio A gente já fez a parada Ô, irmão, pelo que eu tô vendo, a gente espera mais quanto que deu? Mais uns 5, 6 por aí Vamos esperar, vamos esperar Não tem que fazer, irmão Enquanto isso, quanto isso Como é que é o bagulho? Vai mudar o plano, não, né, patrão? Enquanto isso, ó, enquanto isso, só A dança da minhoca, só Só a dancinha da minhoca, ó Ó, ó, ó Fedeu, fedeu, fedeu Fedeu, tio, fedeu Fedeu, fedeu O policial vai achar que você está no BO e vai dar tiro em vocês, tá ligado? Cuidado, cuidado aí na hora de ficar aí metendo louco, entendeu? Vambora, vambora A gente vai embora do mesmo jeito, tá ligado? Que a gente tá achando que eles estão lá no final da ponte esperando nós, tá ligado? A gente vai meter esse louco não A gente vai conseguir com o plano aqui, velho Bora, bora, bora Vamos seguir com o plano, filho Lógico Já tá posicionado lá nosso negócio Já tá tudo lá bonito, velho Ó, é o seguinte Vai seguir... Vai seguir comigo aqui Os dois caras da lancha Os dois caras da lancha não Os dois caras do jet ski Ah, então eu vou Vai ficar com nós, tá ligado? Ei não, aí Vai se montar no bagulho... É aqui, mano É aqui Caralho, o cara tá metendo louco É... É isso aí, patrão Vixi, velho Ah, tô falando que alguém tirou essa porra... Tá ali, tá ali, tá ali, tá ali Não, tiraram, viu? Tiraram Vou parar atrás desse bagulho aí Ai, o meu jet já tá ali Bora, bora Vai no jet aqui Vai no jet, vai no jet Tá, tá, tá Pega, pega É meu jet, pô Ô, louco Caralho, velho Vocês não são do barco? Vem, vem, cadê? Vocês são lá do barco, caralho Não, eu era desse jet aqui Vambora, vambora Que do barco, mano? Não tem isso não Entrou, você tinha que ter subido no primeiro O outro O barcão Vai direto lá e guarda o barco, tá ligado? Quem tá com o dinheiro? Eu, pai Não, você tá onde? Não, 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 não Dinheiro tem que vir com nós, pô Vai ser pego no meio do caminho Passa aqui, o dinheiro aqui, ó Pura aqui Vai passar pro rato Vai passar pro rato, eu acho, mano Aí pro rato é meio burro Bora, a polícia tá ocupada Eles estão indo lá Eles estão indo lá Rápido, porra É pra esquerda aqui, Caveira Vai trazer águia Não tá indo? Pera aí, pera aí A polícia tá indo lá Caveira, nós é na esquerda, Caveira Tô te vendo aqui, pô Tô na direita sua Nós é na esquerda Entra no barco Entra no barco Entra no barco Entra no barco Que pariu, mas cadê o outro jet ski, mano? Meu Deus O que vocês estão fazendo, porra? Entra aqui no barco Que vambora O que aconteceu, mano? Vai Vai, pode ir embora Vai embora Vai embora Vai embora Eu entendi o que você falou Vai embora Dê essa boca esses meninos aí Saca o dinheiro? Tô Não é isso, pô Vou proteger o dinheiro Vai o bagulho lá Vambora Opa Eu vou ficar Cada um Com seus planos Ancora o bagulho Caralho Tem espaço pra nós aí, pô Tem Tem, porra É os quatro aqui, animal Eu falei pro braa, caralho Pô, que moleque burro, mano Eu falei três vezes isso, velho É só um que você tem? É... Vai, entrei, entrei, entrei Eu andei num desse semana passada, o babelão Entrou água, hein, mano? Você vacilou num bagulho aí Entrou não, entrou não Qual que dá parada? Menorzinho tá estressado Eu saio daqui, tipo É, Menorzinho tá no ódio Cuidado com essas porra aqui explode, hein, mano Tem que ficar esperto com isso aqui explode Eu vou deixar ela na praça lá Tanto de poupa aí, mano Caralho, nossa, não bate não O que que tá dirigindo? Meu Deus do céu, é o patrão Não sei o que tá feito Exatamente, mano Mergulhei Sem mergulhar, mano Se a polícia aparecer de L aqui A gente mergulha e já era É sério que não avou assim? É, mano, tem mais segundos do que isso aqui Aparece mesmo O que que é essa, mano? O cara que tem dinheiro ele investe em qualquer merda É, mano Eu aluguei, não comprei isso Tem como afundar não, velho Tem, mano, só não sei usar muito bem isso aqui Tá ligado Eu não tô sabendo muito não Tchau O que que faz? Ah, tá, já sei, já sei Já sei, já sei Tá lá no local? Tá lá, tá lá, tá lá Ah, trouxa Chegaram atrasados, filha É isso aí, pronto aí Agora nada a pegar nós Vamos bater de frente, ver se explode Bora Eu acho que Mano, se você ver de bagulho É meio bizarro, tá ligado? Entendi Saneiro, hein É, tem que ser silêncio aí Tá safe Pô, tá vazando água ali atrás, hein Nossa, o rádio Olimpo Isso aqui parece um outro planeta Caraca, né, velho É mesmo, mano É Ô, Vão, tem que comer uma mandioca frita aqui Nossa, chegaram lá, vocês me lembram de peidão Acho que cê tá nas costas do Paçoca, já Cara, Paçoca foi burra, hein, mano Nossa Quase que deu merda, velho Ele falou três vezes Tô com o meu Golfo Preto aqui Se quiser eu desço Aí não desceu 50 vezes, velho Aí depois ele fala É, tem meu Golfo Preto Se alguém quiser ir lá Cara Foda Pô, foi difícil esse erro, velho Ele quebrou a morte Ele quebrou a porra da moto, velho Foi muita ação, velho Carai, mano Que que é? Você é bom de soletrar? Sou É mesmo? É Sim Soletra é então KID 4 KID 4, correto? Com K Com K Lá no piloto, Paim K K, I, N Não, não KID Ué, KID é o que, porra? KID Você falou É, KID N é esse, patrão KID 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 4 KID 4 KID 4 KID 4 Ah, ele falou KID 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 Eu falei D Eu falei D, porra KID 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 O que que quiser falar Ai, mano Eu entendi KID KID Ele tá sempre lado a lado É, mano Paçoca Paçoca, acho que tem o teu pé Tiro aqui, põe Eu vou chegar aqui na... Eu vou chegar aqui na favela, mano Vou me desarmar, e pá Se quiser eu posso voltar e buscar esses aí do submarino Pode ter que ser tu, ó Porque os cara aí parece que é burro, não Não, não Não, não Não, não Calma aí O cara tá tirando, aonde? Onde está fazendo tiro? O Chocolate O chocolate, falar e não responde, né Eu vou que está lá tendo muito tiro atrás da favela que ele falou. Acho que não tem carro na favela. Então, quatro minutos tem carro pra usar. Tem carro de duas portas. Nenhum de quatro portas aqui. Vocês não tem... carro na garagem, pá. E aí, mano, agora sim. Chegamos no lugar certo. Onde tem escada aqui, mano? Tem algum lugar aqui, né? Pô, mano, tem uma escada aí. No final, no final. Pode crer, pode crer. Pô, o cara vai ter que me buscar o bagulho. O cara tá vendo aí já, pô. O cara? O dono? Não, pode deixar. Vou mandar o loco pra ele. A polícia não faz nem ideia de como é que a gente saiu, pô. É, é o seguinte, tio. Ele virou a direita. Ficou de três dias de caminhada. Quem tá vindo buscar a nós? É um carro. Não, é dois, é dois, é dois. Entendeu o que a gente vai fazer? Ficar aqui parado, né, tio? Ficar aqui parado de uma daga. Ficar assim, tio. É mesmo, filhão. Olha a escada, não tem seus problemas. Cadê? Tô enxergando nada, filho. Tô ligado, o escadinho tá ali. Aumento o farol aí. Quando cês chegar aqui dentro da parada, cê não viu? Já tava? Deixa eu ver. O patrão é bravo, bagulho mesmo. Tá vendo nós aqui? Cadê você? Tá onde? Tá perto do naviozão? Mano, ele ponta aqui. É. Tem como acorar esse bagulho? Vai lá atrás, vai lá atrás. Lá atrás, volta, 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 volta. Tem como acorar essa parada? Vai pra porta principal aqui do bagulho. Tá. Cês tão aí dentro. Cês tão aí dentro. Ô, tem como... Ô, louco. Bora. Vambora. Vambora. Vá, garoto. Vá, garoto. Vá, garoto. Ai, porra. Que cara do caralho. Vá, demora, velho. Vá, parinha. É, ó, parinha. Descora. Vem, vem, vem. Mais um lugar. O certo é você ir pra lá do patrão. Lá é pro lado. Ah, louco, porra. O carro aqui é bom também, porra. Mas aqui é peuna, né? Vamos lá atrás. É, esse aqui é o famoso peuna. Ui, carai. Quero ver se é o peuna mesmo. Vai, vai. Quero ver se é o peuna mesmo. Quero ver se é o peuna. Vai, vai. Quero ver se é o peuna, agora quero que você mostre, vai. Vai, vai. Vai mostrar. Tá, vai mostrar que é P1, vamos ver. Quero ver, não pode ser pego não, hein, caralho. Vocês querem água, mano. É, eu quero água, pô. Você é Uber agora, caralho? Não, calma, você é Uber. Isso aqui é um travesseiro, um índico ali e um piloto particular, tá ligado, mano? Bora, menozinho. E água demais por hoje. Então, você quer um hot dog, mano? Eu quero, dá um hot dog. Se eu ligar pro dono da parada aqui, eu avisar que já tá... Tira a porta, ele tá formando aqui. E aí, cabelinho, tá aí, depois eu falo. Eu tô vendo. Você quer perder esse carro? Ah, esse carro é rápido pra porra, velho, é isso, velho. 300? Então você freia, caralho. Pra que frear? O bagulho é doido, acelera o bagulho. Ah, mete o pé, mete o pé. A gente tá com... 650 mil, guys. Aquela parada deu 650 mil, mano. Tá sucatinho ali, filho. Cuidado. É, tá com maior dor de cabeça. Ah, mas eles são trouxas aí, mano. Não, por que que esse carro tá metade limpo? Meu Deus, esse morreu. É meme patrolar esquerda, limpio lá direto. Esse morreu, velho. E os caras não é daqui não, ele meteu o radinho, meteu o radinho. Comei, comei, comei. Tá tudo bem aí, irmão? Olha aí, menor. Tá de boa, tá de boa. Tranquilo, tranquilo. Guarda a pistola aí, que faz mal isso aí, irmão. Olha lá, meteu o louco, ele tá armado. Tá armado, né? Mal também tá armado aqui, velho. Não, senão as defesas do carro, ele já entregava até a moeda. Ah, o cara é muito burro, mano. Ele tenta alguma coisa. É ou não é? Entregava até o que não queria, né? Aê certinho, hein? Deu muito trabalho, foi difícil. A trocação foi muito severa, tá ligado? Foi mesmo, velho. Foi uma parada muito difícil de ser feita, hein, mano. Parabéns aí, hein. É, pô, é... Aparentemente a polícia já sabe que é nóis e tá com medo, hein. É, ó. Olha, eu quero 10% por pegar o CPI, por guardar o CPI e pela fuga, entendeu? Eu também, viu, mano. Boa, 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 boa. Pereço, viu. Cara, vou dar um cortezinho e já volto. Mas a fuga foi merda, né, mano? Pô, o policial nem foi na parada e ficaram com medo, pô. Fazer o que, né, mano? Já volto com vocês aqui com outra coisa, calma aí. Volta, volta que a gente rage daqui, fi. Vem. Tô voltando, tô voltando. Vai, vai. Vamos ver se ela vai vir atrás de tu mesmo. É, aí, cara. Ah, passou. Ligou até a sirena aqui no bagulho. Aqui, 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 aqui. Ela vai vir, ela vai vir, ela vai vir. Tá, tá. Então vem, então vem. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Demorou, mas vem, olha. Mas não tá vendo seu carro ainda, tio? Calma, calma, calma. Peraí, peraí, eu vou dar calma. Ué, por isso que era um táxi aqui. Nossa senhora, tá vindo. Tá sordo de boa, tô vendo. Reduz, carai. Reduz, isso. Vem, vem, vem. Tira, tira, chegou, chegou. Calma, vem, 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 vem. Ele já viu que nós tá aqui, já viu. É, já olhou. Deixa ele ir, deixa ele ir. Deixa eu tentar graça aí. Você passou direto, né? Você nem entrou, não, né? Deixa eu tentar graça. Já viu que eu saí, pô. Ela viu que na hora que eu saí, não adianta nada o passageiro. Ah, eu não. Mas aí... Deixa eu tentar graça, vai. Deixa eu tentar graça. Não vai, não vai, não vai, fi. Não vai. Deixa eu tentar. Tá lá olhando, querendo fazer alguma coisa. Cuidado aí, que ela pode chamar reforço, hein. Cadê tu, Brian? Olha, ela tá lá debaixo da ponte, ó. Voltando, pá. Vamos ver. Vamos ver se ela vai querer vir. Vem, vem, cara. Entra. Tô torto pra rajar. Ó, entra. Tá aqui, acerta, né? Deixa ela. Acho que ela não vai querer vir, não. Olha lá, tô na volta. Ela tá olhando pra alguém aí, ó. Você que tá aí na ponte? Não sei o que ela tá olhando. Vê que ela tá fazendo, vê que ela tá fazendo. Ó, outra viatura, outra viatura. Ó. Ih, foi atrás de tu, hein. Foi atrás de tu de novo. Volta, 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 volta. Vai vir as duas, mano. Volta. Volta, volta. Peguei um ponto aqui de investigação dele. Vai, 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 tira, patrão. Vem lá, vem. Deixa, deixa eu vir. Deixa eu vir, cara. Vai, vai, vai. 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 Cadê minha arma, Braille? Já vi não, tio João. Vem lá. Vem lá. Tá pegando na live. Tá pegando na live. Onde é que tu tá? 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 Aqui na redonda. Achou, achou? Vou embora, pô. Vou passar aqui. Eu que recebi a arma, Braille. Desembarcaram. Vão entrar. Vão entrar. Vão entrar. Pelo fundo da favela. Pelo fundo da favela. Qual fundo? Lá de cima. Lá de cima. Só que não é pela 10 mil. Eu caí. Ai, caralho. Qualquer arma. Você tá com duas? Não, não. Vem pra quê? Vem pra cá. Eles vão entrar mesmo agora, sim. Entrou, já entrou. Já entrou. Entrou, entrou. Caralho. Pelo lado do baú, não. Cadê? Cadê? Cuidado aí, Matão. Cuidado. Não, não. Eu tô aqui na parte de trás. Calma. Tô aqui no cantinho. Marcando. Caveira, caveira. Cadê tu? Vem, vem, vem. Tô aqui. Calma, calma. Calma, calma. Vem aqui, pô. Vem, vem, vem. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Eu tô do lado e eu sei que negócio. Tirar aqui. Eu tenho um colete. Você tem? Será que o baú tá feito? Tem. Cuidado aí, caveira. Cuidado, cuidado, cuidado. Tô vendo o baú. Tá no baú, cara? Não, não. Esse cara aqui eu tá limpo. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Isso aconteceu aqui, irmão. Se alguém descer o baú, eu aviso. Tá, fica vindo. Tô vendo um cara da favela ali, mano. Sozinho. Vai, vai, mano. Entra esse baú rápido. Tá aqui. Tá aqui embaixo. Tá aqui embaixo de mim. Aqui em cima. Tá correndo embaixo, caveira. Baú tá limpo. Foi eu, papão. Calma, calma. Tem embaixo aqui, eu acho. Você viu? Embaixo da favela. Passando pisado. Ó, frente. Olha o carro lá. Tô no parquinho. Tô no parquinho. Tô no parquinho. Que coiro. Morreu o bagulho. É foda. Carro blindado, velho. Mas eu acho que caiu um. Cuidado aí, mano. Tentar ir pro lado do baú, carai. Eu tô aqui no... Que rolo gatificar, filho. Aqui. Aqui eu fico, mano. Carro do carai, velho. Saiu um daquele carro? Alguém tem visão de onde que tá mais? Eu tô aqui no parquinho. Aqui eu fico, mano. Ó, tenta ficar alguém posicionado, ó. Olhando o barco. Que tipo, tem essa escada aqui. Eu e o patrão. É, porque o cara não pega a gente pelas costas. Nas escadas aí do... Onde sobe aqui pra lá. Opa, em cima de nós aqui, em cima de nós. A polícia tá vindo. Em cima de nós aqui, em cima de nós aqui. Quem tá subindo? Quem é que tá subindo? É a polícia. Vou olhar, vou olhar. Fica olhando. Mira pra cima, porra. É o gringo. Não, patrão. É o gringo. Entra no rádio, filha da mãe. Eu tô aqui em cima do que... Pisa, porra. Pisa, porra. Tá, tá. Vai lá, vai lá. Perninha. Tô lá em casa. Tão na espote. Tão na espote. Tão na espote. Dá pra ver o Campinho, 10 mil, baú e barquinho. Caralho, velho. Como é que a gente vai? Vamos limpar não? Vamos subir limpando essa porra? Ô, patrão. Não, não, não. Não, não. Não, não. E aí? Como que tá a situação? Arma e fica. A polícia entrou e saiu. A gente acha que ela tá aqui ainda. Peraí, não afasta o bagulho. Mas deixa eu... Não, acho que eles não vão entrar agora, assim. Acho que eles vão chamar mais apoio e vão entrar. É isso que eu tô te falando. Melhor da gente dar a limpa logo pra gente pegar a posição boa. Acho que eles vão reunir mesmo. É. Bora dar a limpa pela... Pela... Pelo barzinho subir? Pelo barzinho subir? Pelo barzinho subir? Vamos pelo barzinho subir? Pega a visão. 10 mil, Campinho e o parquinho aqui tá safe. 10 mil, Campinho e o parquinho aqui tá safe? Safe, safe. Então eu vou no bar. Vem no bar. Vem no bar comigo. Vem. Tô indo e colar no bar pra ir pro topo. Nada, nada, nada. A gente tá em cima da lá. A gente tá sem shorts. A gente tem calça. Agora eu de VT. Em cima do bar tá limpo. Preciso pegar. Bora pegar, patrão. Spot. Pai, a favela aqui tá safe? Porque minha casa é bem na frente da favela, velho. Preciso pegar mais munição. Tá limpo, cara. Tá limpo, tá limpo, tio. Nossa. A gente ama aquela criatura. Eu não pego até mil, patrão. Não tem ninguém lá. Eu tô aqui, Caveira. Tem ninguém aqui não. Tá aí? Tem, tem ninguém. Ô Caveira. Tá ligado a minha casa ali embaixo, amarelinha? Não. A gente tá no parquinho da 10 mil, tá ligado? Ela é bem na frente da principal aqui da favela. Você acha que tem problema ir lá? Ou é moiado? Não. Se for voltar rapidão, não dá nada não. Caveira, como é que sobe naquele ponto lá sem carro? Pois é, tio. E aí? Onde é que lugar lá? Tô atras de tu. E essa assim, e essa assim? Olha aí, olha. Soca o quadril, só com quadril, olha olha olha. Olha aí, olha. Só batendo o pé, só batendo o pézinho, a mãozinha juntinho, pá. E olha, vem só, tuc 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 e tuc 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 tuc. Eita porra! Aí vai mano. Você não sabe né tio, aí aí, bate o pézinho e pá. Matou a barata, mano, é assim, vai. Até agora os caras não veem não, a gente tá aqui olhando, mano. Os caras tão com medinho, tão com medinho, mano. Rajadinha deu medo neles. É, eles tão baratinando, né? A rota saiu agora, hein? A rota saiu agora? Ela tá fazendo alguma rota diferente? Pode ver. Peguei a visão. Saiu a anterior e vai entrar nova, né? O Zogão tá onde, Zogão? Tô cundido. Rapaz, eu sei que eu dei tanta bala na carro da nossa civil ali que ela aprendeu a subir montanha, feio. A bicha jogou pro esgoto, voltou, jogou pro esgoto, voltou. E aí sim. E não quebrou, e o Lancer... E provavelmente ele não tomou nem um tiro, aquele vidro deve ser blindado eterno, aquela porra ali. Não, mas eu vi o Russo ali jogando lá, os caras lá. Pode ir, querendo. Pode poder checar em vocês. Ah, onde eu tô aqui? Atrás de tu, atrás de tu, atrás, atrás. Atrás, aí atrás um pouquinho que você vai ver. A direção da rua. Aqui, tá vendo? Agora eu tenho que subir nessa porra, tio. Calma aí. Aqui não dá pra descer não, guys. Viu, amigo? Calma, calma. Calma, porra. Calma aí! Puta que pariu. Ai, 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 ai. Meu Deus. Nossa. Impossível, patrão. Impossível. Carai, milagre divino, eu não vou precisar. Olha as ideias, mano. Nossa. Não é, mano. Caiu de lado ali, parece que você sabe cair. Acho que é o colete, né, mano? É que eu caiu meio coletão. Tô bem, tô bem, cara. Sei lá o que aconteceu, meu colete me salvou agora, velho. Cuidado, tem que subir devagar, patrão. Senão não vai descer aí. Vai ficar de bocão aí no chão aí. Quebra o cara. Vai tomar porretada, vai. Nossa. Vai tomar porretada. O cara do roxinho tá aí. Alguém atendeu ele, mano? Era esse ele que tava lá, não era? É ele. Vou rasgar. Quem é o velho? É o seu pé. Só pra eles entenderem quem é, vai. Tá de boa, tá de boa. Eu desceria e rasgava ele dele. Quer? Chirando vidro. Ai, subiu, patrão. Subiu, fica esperto, fica esperto. Agora vai pegar o cara. Vou rasgar. Agora eu não vou lutar. Você não. Segui. Eu vou trocar tiro de L aqui. Não, mas em cima da favela dos caras, em cima da favela não, né? Alemão. É, bota. Em cima da favela não, porra. Sai daqui. Pai, eu vou... Nossa senhora. Em cima da favela não, porra. Sai daqui. Acho que eu acertei, patrão. Acertei. Foi vários, hein? Tudo indo pra favela e ir com companhia, valeu, mano? Acertei, foi vários, hein? Aí, patrão, meia, não tem. Tá vendo, tá vendo? Acertei, acertei. Vai, vai reto, vai reto, vai reto. Vai, 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 vai. Pera aí. É, porque eu meti de bala nesse cara aí, tá brincadeira. Pegou, tá caralho, tiro, velho. Não, na cara dele. Pegou, meu irmão. Pegou. Aí, ó, mandamos recado de volta aí. Deixa o desenho aqui pra cá de louco. Atenção na favela, todo mundo aí, em cima dos barracos, não. Mandou recado dos alemães aqui. Sandrou a cara deles ali. Deixa eu ver. Patrão, a tática ali era um cassino, hein? Parado ali em cima do cassino, dá um ligo. Na hora que eles brotarem, nós sobem. Mas lá eles vão ver, nós, pô. Eles vão descer e vão meter bala. Não, só pra fitar os caras, viu? Os caras nós, tá ligado? É, mas até ele coisar, né? Ah, nada, pô. Não tem visão deles. Não pode desligar, não. É 30 segundos. Não pode desligar, não. Deixa eu ligar, não só pô. Ô, doido, patrão. A polícia não entrou lá, não. Aí, passou um L deles em cima, mano. Passou um L em cima de nós, mano. A gente foi atrás pra ver com onde que é o L, era lá dos caras. Arrajadão nele, sim. Se você quiser comprar aquele carrinho vermelho que você tava testando aí, eu tenho um lá tunado, se quiser comprar, hein? Quanto vale? Quanto vale? Aqui tá um milhão e pouco, né? É. Então, tunadinho pra você, irmão. Uma milha redonda. Ô, tá caro, tá caro. Ué, mas você ia pagar a parada sem tunar um milhão e empurrada, irmão? Ah, não sei, mano. Tô testando os carros aí pra ver se compra um petão aqui. Pode crer, pode crer. É redonda pra tuar 900 e acabou, mano. Não baixo mais, não. Pode ir pá, pode ir pá. Demorou. Porra, tava querendo testar uns carros aqui na real. Eu tô com um carro ali, não tem mecânico, mano. Não tem pra vocês ver o mecânico por aí, não? Mecânico, acho que não, mano. Só que eu venho do kit, hein. Eu venho do kit, hein. Pode crer, mano. Tava com o filho do mecânico pra mexer no carro ali, velho. O que que é, irmão? Eu ia comprar meu Fusca, mano. Ah, tu tava querendo vender o Fusca aquele dia, né, velho? É, pô. Pô, tem que comprar, tem que comprar, mano. Mas agora eu quero mexer no carro, não tem mecânico. Não tem mecânico aqui, não, mano. Acho que não. Porra, que merda, velho. Olha meu carrinho, guys. Olha meu carrinho. Aí, ó. Golzinho. Se liga, se liga, tio. Carrinho é outro nível, mano. E esse carro aí, mano? Tá querendo comprar não aí, ó? Tá barato, hein. O carro tá barato, hein, irmão. Se quiser comprar, hein. Só falar, hein, tio. Mano de trouxa do caralho. Tá afetando aí esses caras, hein, mano. Esses caras tão metendo louco. Estão querendo roubar, tio. Porra, não tem mecânico, velho. Que desgrama, velho. Caralho, esse carrinho é doido, hein, mano. Olha isso aqui, velho. É outro nível, mano. Olha os trouxão vindo atrás, ó. Normalmente vai querer me roubar. Se liga, hein. Ó, ó. Já tá metendo louco. Vindo de capacetezinho. Ó, vai ficar fechando eles toda hora. Se liga, hein, ó. Se eles quisessem roubar, já tinha roubado. Deixa aqui, ó. Não deu em nada lá. A polícia não foi. Os caras lá do L não voltou mais. Que ele tinha passado por cima da nossa favela. Ah, aí a gente, tá ligado? Meteu o pé lá da favela lá, mano. Vamos ficar dando uma zoiada por aí pela cidade que tá acontecendo. O vídeo de hoje vai ficar um pouco pequeno, tá ligado? Mas vai ter vídeo. E semana que vem já acaba, mano. Semana que vem acaba a série. Provavelmente vai acabar na terça. Aí, a próxima semana, sem ser aquela lá que vai acabar, a outra começa a nova temporada. Entendeu? Eita, porra. O que tá dando ali, mano? Cara, é taxista doido da porra, velho. Ah, o taxista deixou o cara ali. Pode freio. Que susto. Eu bati na sua moto, irmão? Pô, eu mandei na garagem, pô. Tá louco, tio. Nem vi você e nem sua moto, irmão. Meu carro tá inteiro. Beleza, cara. É, não é? Poxa, tá metendo louco, hein, o bandido. Já era, fui roubado. Nossa, vai roubar o cara da moto? Vai roubar o cara da moto. Ah, fui roubado. Ah, vai pra porra. Mas não, mano. Eu não, mano. Pera aí, sai aí, sai aí, sai aí. De boa, de boa, de boa, de boa, mano. Tá tranquilo. Vou pegar tudo aí, irmão. Puta que pariu, irmão. Esse cara tá fugido, velho. Não tem nada aqui, tio. Tá tranquilo, irmão. Sobe na moto. Você não. Vai lá, vai lá, vai lá, tio. É, nós, tio. Eu vou te pegar, seu arrombado. Eles roubaram alguma coisa de mim, mano? Não tem nada, não tem nada, tio. Roubaram nada, roubaram nada, velho. Não tenho nada também, tio. Você acha que eu vou ficar andando com as paradas? Nossa, mano. Olha as ideias, velho. Nossa, calma aí, velho. Deixa eu ver se tem alguém no radier, mano. Alguém, 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 alguém? Porra, não vai ter ninguém agora. Caralho, os caras saíram, mano. Puta merda, velho. Vou que aguentar pra polícia, tio. Quero ele saber, mano. Vou lá na polícia lá agora, mano. Os caras de S1000. Roupa de frio. Camisa do Chelsea, tá ligado, velho? Eu até vejo ali na frente ali, de S1000. Demorou. Vou pro lado do hospital, né? Vou pro lado do hospital. Cadê a polícia? Cadê a polícia? Ah, aquele ali tá escondendo o carro, hein? Aquele ali é bandido, tio. Tá escondendo o carro. Ó, tem polícia aqui. Tem polícia aqui, ó. Ué, é esses caras aqui que me roubou? Ufa. Achei que era, mano. Não é esses não, não é esses não. Caralho, velho. Já falei, mostra. Já veio aqui pro... Pro negócio, tio. A polícia ali, a polícia ali. Fala, doutor. Boa noite, boa noite. Bom dia, né? Bom dia. Bom, doutor, é o seguinte. Acabei de ser roubado ali por um S1000. O cara tava de camisa do Chelsea e o outro tava meio com a blusa de fria, botando a arma na minha cara ali. Aí eles foram na direção do hospital. Entendi. Vamos lá, se faz lá o... Direção do hospital, foi. Eles tão fazendo a limpa ali, doutor. Aquela região, hein? Fazer o que, doutor? Cheguei pra me fazer o boletim. Ah, boletim, irmão. Tá me tirando, velho. Por isso que eu não venho pra cá, mano. É, só pra surgir aqui do senhor, só pra me estar... Sim, sim, sim. Toma aí. Pegando aqui. Beleza, pode falar, senhor Tonho. Então, eu tava ali parado ali com o meu carro e aí eles me abordaram. E aí tava o cara com a camisa do Chelsea azul, camisa azul do Chelsea, tava pilotando. E tinha um cara com a blusa meio que de frio atrás também com ele. Entendi. Aí eles foram na direção do hospital. Eles tão roubando na região ali, entendeu? Jesse Mill. E aí, mano? Não vai fazer nada, tio? Jesse Mill é... Sim. São quantos indivíduos? Um só? Dois. Tá prestando atenção pra caralho, hein, doutor? O senhor lembra aí como eles tão vestidos? Tá brincadeira que falei três vezes. Camisa do Chelsea e o outro com blusa de frio, doutor. Tá, camisa do Chelsea e... É, aquela azul. Blusa de frio. Ah, aquela azul de magalonda, né? Isso, do Chelsea. E os dois estavam armados de pistola, doutor. Ah, beleza. Ah, tá muito confiante que você vai pegar, seu trouxa do caralho. Roubaram o dinheiro do senhor, ficar veículo... Me revestaram e aí não levaram nada, porque eu tava com nada, né? Só comida aqui mesmo. Certo. Mas mesmo assim, eles tão fazendo de roupa, né? É, mas... E me estentou, né, doutor, mas que foi outra pessoa e eles vão roubar. Sim, sim, apontaram a arma pro senhor aí. Exato. Entendi, mas do senhor não levaram nada, né? Não, não, não levou nada não, doutor. Ah, beleza. Então eu vou tá fazendo o boletinho aqui. Correto. Tá, eu vou tá informando a polícia que tá na rua aí pra tá fazendo a abordagem aí. Entendi, doutor. Muito obrigado, hein. Eles só tão numa moto só, né? É, uma moto, S1000. Beleza, ó. Tá aqui o RG do senhor novamente aqui, ó. Muito obrigado, doutor. Estou muito confiante. Ah, não, a sua camisa pra mim tá toda manchada, sei lá. Minha camisa? Não, não. Eu acho que é meu óculos. Tua camisa... É, será o óculos, doutor. A camisa tá tranquila, doutor. Tão umas manchinhas de vermelho, assim, ó. Ah, deve ser óleo do motor ali, do carro. Ah, sim, ó. Se você tava mexendo, pode ser. Exato, exato, exato. Beleza, seu Tonho. Muito obrigado, doutor. A gente informa pro senhor, gente, a gente tem contato com o senhor aí, tá? Tranquilo, tranquilo, valeu. Pode deixar o número do senhor aqui ou o senhor não prefere que não deixe? Pode deixar, toma aí o número aí, ó. Qualquer coisa aí, conta com a polícia civil. Tranquilo, tranquilo. Valeu. Tomara essa cara porca sutil. Porra. Ué. Caralho. Porra, meia hora falando com o cara. Opa, falei. Tranquilo, precisa de alguma coisa aí? Já falei já com o doutor dentro ali, já. Já, já. Muito obrigado, doutor. Pra casa do caralho. Vai pegar é porra nenhuma, bande de trouxa do caralho, tio. Boa, mano. Tá me tirando. Só porque eu tô com a camisa do Corinthians, que eles não tão dando bola, mano. Quero certo e não meter o pé nesse carro e atrás dos caras, tio. Boa. Vai carro do caralho. Mano, você quer ver? Eu vou dar uma volta aqui e eu acho os caras, mano. Eles vão tentar me roubar de novo. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo de hoje ficou mais ou menos pequenininho aí, né? Mas tá safe, mano. Deixa aquele like, inscreve no canal, ativa o sininho. Valeu, falou. Até a última semana, né? Dessa série lá, semana que vem, demorou? Valeu, falou e fui. Nem sei o que eu vou fazer nessa última série. Meu Deus do céu, velho. Já volto, fui. Já volto o caralho. Só semana que vem e fui. Vem, 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 Legenda Adriana Zanotto